Hoje eu vou tomar meu último gole de cerveja Não vou mais ficar aqui sozinho nessa mesa Esperando por você Eu hoje vou tragar meu último cigarro Já cansei de bancar o seu palhaço Nunca mais quero te ver Já tô cansado de sofrer desilusão Vou doar pra quem quiser meu coração Amar quem me ama Fazer um ninho de amor Na minha cama Se ela um dia por acaso me procurar Vai saber o quanto vai ficar Esperando por alguém Esperando por alguém Que não vai chegar Se ela um dia por acaso me ligar Sei que muito vai, vai chorar Sabendo de outra pessoa Sabendo de outra pessoa Ocupando o seu lugar Se ela um dia por acaso me procurar Vai saber o quanto vai ficar Esperando por alguém Esperando por alguém Que não vai chegar Se ela um dia por acaso me ligar Se ela um dia por acaso me ligar Sei que muito vai, vai chorar Sabendo de outra pessoa Sabendo de outra pessoa Ocupando o seu lugar Ocupando o seu lugar Se ela um dia por acaso me ligar Se ela um dia por acaso me ligar Se ela um dia por acaso me ligar